A apreensão que toma conta dos microempresários se justifica pelo isolamento social e a quarentena. As restrições impostas aos comércios de todo o país têm ocasionado queda nas receitas. Consequentemente, houve maior atenção no controle das despesas e produção para reduzir os custos fixos e variáveis. Os pequenos negócios têm enfrentado desde março essa batalha para continuar no mercado e porque além das incertezas provocadas pela pandemia, tem essa falta de recurso que eles têm para investir, para se reestruturarem. Em pesquisa recente realizada pelo SEBRAE, dos mais de 35% dos pequenos negócios mineiros que tentaram empréstimos durante a crise, quase metade, 49,8% não tiveram sucesso. Entre os outros impactos acarretados pelo coronavírus estão a demissão de funcionários e a diminuição do número de vendas. Teve essa diminuição, sim, do quadro de funcionários, porque para até manter a qualidade, manter os serviços, para não chegar o momento de ter de fechar ou até entrar em dívidas, para que evitasse essa perda maior, essa perda maior que seria uma dívida ou alguma coisa assim. A gente fez um planejamento em questão de pagamento com os fornecedores, ligamos para os fornecedores, prorrogamos alguns boletos, começamos a implantar o e-commerce, vendas na internet, então a gente está quase pronto já, então acho que é algo assim que é o que o mercado pede, então as pessoas não estão saindo tanto de casa e vão buscar esse tipo de compra pela internet. Segundo especialistas, os comércios que não conseguiram empréstimos bancários pode ser devido às restrições de CPF e negativação no CADIN ou Serasa. As dívidas são um aspecto preocupante e o indicado é que se faça um levantamento de dados durante a pandemia. O que a gente orienta é que ele faça uma análise, uma avaliação mesmo da situação financeira, do fluxo de caixa da empresa, que nos busquem aqui para a gente conversar, fazemos atendimento, temos algumas ferramentas para fazer análise, para que ele vá buscar esse empréstimo quando a situação é de real necessidade, se aquele investimento realmente é necessário ou se o investimento vai ser efetivo para que ele gere receita para ter capacidade de pagamento.